Mas, tipo, mano, por exemplo, eu sei que eu sou magro e que essa é uma insegurança minha pra caralho e tal, mas eu tenho uma noção também de que é muito mais socialmente aceito ser magrelo do que, por exemplo, ser muito gordo, por exemplo. Tipo, eu sei que eu ainda, de certa forma, me encaixo num padrão, tá ligado? É isso que eu quero dizer. Hoje em dia tá hypada a galera pegar os magrelo que joga LOL, as meninas gostam disso, parece? Isso aí é o que a internet diz, né? É. Talvez na prática seja um pouco diferente. É, mas assim, eu concordo e eu tenho a noção de que, mano, ser magro, ainda que seja uma insegurança minha, tem os seus privilégios. É menos pior do que o gordo, você acha? É, socialmente falando, sim, é menos pior do que o gordo, porque eu acho que o lance da gordofobia aí é real pra caralho e que, mano, a gente vê isso, tipo, um super modelo, assim, meio magrela, assim, tá ligado? Tipo, real, assim, e é o padrão de que a sociedade impôs, tá ligado? Mano, e o magro não é sintoma de saudável, tá ligado? Nem fudendo. Não, 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 o magro também não é sintoma. Mas eu acho que é menos prejudicial do que o mano gordo, muito gordo, porque o gordo daí tem o que é de saúde, tá ligado? É, não, é. Calango, eu não sei se é polêmico isso que eu vou falar, nem entrar em assunto polêmico também, mas assim, tem gente que fala pra se aceitar como você é, tá ligado? Eu não tô nem passando pano pra um nem pra outro, mas eu acho que se você é muito gordo, não é questão de se aceitar, eu acho que a pessoa, às vezes, tem que tentar procurar melhorar a saúde dela, nem autoestima. Se isso não se incomoda, se você não se incomoda visualmente com você ser gordo e você não tem nenhum problema de saúde, que se foda. Mas eu acho que o extremo obeso, é, não, tipo assim, eu não acho que tinha que romantizar e se aceita, eu acho que você tinha que melhorar, porque o cara, o obeso, ele é grupo de risco do covid, por exemplo, tá ligado? Ele tá mais sujeito à doença, morre antes, então eu acho que não é normal no quesito saúde, e nem o extremo magrelo, tá ligado? Porque, nossa senhora, o tanto de problema que eu tive, não tive um tanto de problema na real, não, mas foi mais problema de autoestima do que problema físico por ser mago. Tá, não, é problema que, tipo, por exemplo, aumentam o risco de AVC. É, eu tô dizendo que eu vejo que muita gente fala que, às vezes, se aceite como você é. Mano, igual a gente tem um buchinho, tem um negocinho assim, foda-se, tamo junto, é nóis, eu também tenho um buchinho, parece um saguizinho. Mas eu tô dizendo no quesito de que tem gente que fala que tinha que normalizar obeso. Mano, não é que não tem que normalizar nada, tem que, cada um é cada um, mas eu acho que as pessoas tinham que procurar a saúde dela e ser saudável, e não aceitar ser obeso, porque eu acho que isso pode fazer mal pra você e te matar no futuro. Não, sim, sim, eu concordo. Deu pra, eu entendi o que você quis dizer, tá ligado, tá ligado? Mas, assim, eu acho que, tipo, o bagulho é que é muito psicológico também. Às vezes é mais psicológico do que... É, eu acho que é 100% quase. Então, tipo, mano, é muito difícil a gente falar, tipo, pra pessoa priorizar a saúde, porque, mano, a pessoa que tá acima do peso, ela sabe que ela não devia estar acima do peso. É lógico, e ela sabe que isso não é saudável, tá ligado? Não, e eu tô falando, eu não tô julgando, gente. Eu tô dizendo porque, assim, ah, o magro é só comer que engorda. É muito difícil engordar e separar pra comer, tá ligado? Da mesma forma que pra mim é difícil ganhar peso, pra uma pessoa que tem, que tá acima do peso, é difícil pra ela perder peso. E tem um lance nem só da comida no fim, não é só fechar a boca, tem um lance do metabolismo, o corpo dela não funciona do jeito do nosso. O nosso é cheiradão, ligeiro, tá consumindo muita caloria. O dela é lento, qualquer, ela come um negocinho, vira um puta bagulho no corpo dela, tá ligado? Então, eu entendo que são duas lutas difíceis pra cacete, porque eu fui magro a vida inteira e eu sempre odiei essa parada. Mas... E a gente fala que quando o adolescente, essas coisas, depois que você vai crescendo mais, realmente vai mudando o corpo, o corpo vai desacelerando. Isso é verdade, mas eu tomei remédio pra desacelerar. Eu tomei remédio do tratamento que eu tava tendo de ansiedade, essas paradas. Um dos remédios que eu tomava, ajudava eu a ser, o metabolismo ser mais lento. Com isso, eu ganho peso e com isso eu sou menos agitado e me sentia mais confortável, tá ligado? Então, no fim das contas, também era um lance de saúde o fato de eu ser 100% magro, porque meu corpo é muito ligado, eu sou muito acelerado. Aí eu tive que frear isso aí com medicamentos. Então, eu sei que não é fácil. Mas o que eu quis dizer é a galera romantizar isso, tá ligado? Sendo que não é saudável. Eu vejo, eu entendi o que você falou, eu vejo que tem uma galera que talvez possa romantizar, mas é um negócio mais... Eu não acho que não chega a ser romantização. Eu acho que é mais uma mensagem de apoio, tá ligado? Tipo, no sentido de tipo, mano... É verdade, é verdade. Você não tá num corpo saudável, você sabe disso, tá ligado? Mas você continua sendo uma pessoa bonita. Mas enquanto você está nessa forma, tá ligado? Tipo, seja feliz. É essa a mensagem, entendeu? Mano, legal, pensando por esse ponto... Tipo, realmente, é muito foda. Todas as pessoas sabem o que precisa fazer. É, mano, é recomendado que tem que fazer exercício físico, tem que ter uma dieta balanceada em vitamina, em fruta, em legume e tal. Só que, se você não tá tendo esses costumes, que você seja feliz, tá ligado? E que você pelo menos se aceite e fique de boa, tá ligado? Que a tendência é piorada aí, né? É, tipo... Ah não, vendo por esse lado é verdade, tá ligado? Eu vejo mais como uma motivação do que romantização. Tem muita gente que romantiza esse lance. Eu também não concordo em romantizar, mano, por exemplo, o lance de ser magro demais, bulimia, por exemplo. Não, nem fudendo. Não é da hora pra saúde, tá ligado? Pode dar hora que te faz mal, mano, fisicamente. Então, eu acho que a gente não tem que romantizar bosta nenhuma. É, eu acho que, mano, a autoaceitação é um lance muito importante e tem que ter na vida das pessoas. Tipo, eu... Por exemplo, eu... Hoje eu considero que eu me aceito legal, assim. Só que teve um momento da minha vida que, mano, por exemplo, eu era anoiado em ficar de lado pras pessoas. Tipo, eu tô conversando com você assim, eu não podia virar a cara pra você em qualquer momento nenhum. Porque você parecia mais magro? Porque eu tinha um nariz grande. Ah... Tá ligado? Tô ligado. Tipo, se eu tô falando com você que eu quero virar pro Marcão aqui, eu tinha que chegar pra trás. Tá ligado? Ficar aqui assim, ó. Pra ficar num ângulo que você não veja o tamanho do meu nariz. Mano, mas eu ia falar pro Marcão isso. Eu boto fé. Isso chegou num ponto que tava me deixando louco, mano. Tipo, mano, eu... Quando eu era criança, eu não tinha um nariz grande. Ele começou a crescer no estirão, tá ligado? Na minha adolescência, ele cresceu muito, assim. Ficou com aquele caroção, assim. E eu ficava anoiado com essa merda. A galera me zoando de tucano. Eu virava pro lado. Todo mundo fazia assim. Tá ligado? Hoje em dia, eu acho engraçado, tá ligado? Mano, mas... Eu entendo, eu entendo. Não, mas hoje em dia eu acho engraçado. Mas na época, mano, eu ficava meio mal. Eu ficava... Mano, eu entendo por causa da minha orelha, calango. Eu queria... Mano, se eu pegasse foto e mostrasse pra vocês o meu orelhudo, vocês iam falar... Caralho, Zé, é foda, men. E aí